Hoje eu convidei o pessoal da CEMIG para vir aqui comigo, está aqui a Carolina Sena, que é superintendente de relações com investidores da empresa, e eu vou tirar algumas dúvidas que vocês nos enviaram nas redes sociais diretamente com ela. Tudo bom, Carolina? Tudo bem, boa tarde, Thiago Reis. Obrigado por nos convidar aqui para participar do seu programa e falar para os seus seguidores. Legal. Carolina, eu gostaria que você primeiro contextualizasse, conta a história da empresa, conta a história da CEMIG. Então, a CEMIG é uma empresa de muitos anos, nós já estamos no mercado há mais de 70 anos, é uma holding, então nós atuamos no setor de energia em todos os segmentos. Então, nós estamos presentes na concessão, distribuição, transmissão, geração, comercialização e também a gente consolida a GASMIG, que é a empresa que tem a concessão do Estado de Minas Gerais para distribuição de gás natural. Hoje vocês têm ativos de energia só no Estado de Minas ou já tem coisa fora também? Nós também temos, o nosso foco principal é o Estado de Minas Gerais, mas nós também temos usinas eólicas no Nordeste e algumas PCHs fora do Estado de Minas Gerais, além de participações em outras empresas, outros ativos, como a Taesa, conhecida do mercado investidor, que é responsável por várias linhas de transmissão dentro do Brasil. Legal. Gostaria que você contasse um pouquinho do histórico de resultado da empresa, da alavancagem da empresa, do endividamento. Como é que é distribuído esse resultado nas diversas unidades de negócio? Então, a GASMIG, nosso novo planejamento estratégico mudou bastante a estratégia da companhia. Alguns anos atrás, quem nos acompanha há vários anos, o foco era crescer fora do Estado de Minas, então nós compramos participação em Light, Renova, Taesa, Santo Antônio e o novo planejamento estratégico com essa nova orientação do acionista controlador é de focar em Minas Gerais, principalmente nos negócios regulados, naqueles negócios que nós temos o WOC garantido, sem competição e a gente consegue trair maiores resultados para os nossos investidores. Então, é um resultado consolidado, onde a gente consegue também, esse é um ponto forte da companhia, nós não atuamos em um segmento apenas, então o setor de energias é muito dinâmico, às vezes o preço de energia está mais baixo, está mais alto, o mercado está crescendo ali mais na questão de leilões de transmissão e como nós somos diversificados, a gente consegue extrair maior valor para os nossos acionistas através de vários negócios. Nós temos um robusto programa de investimento, a alavancagem baixa nos permite ter o acesso ao mercado de capitais para poder fomentar esse programa de investimento, garantindo, mantendo um bom retorno aos nossos acionistas através dos nossos dividendos. E como é que é a evolução dos resultados da empresa, como é que tem sido nos últimos anos? A gente tem crescido, quem acompanha nossos resultados, com essa mudança de planejamento estratégico, nós saímos dessas participações que demandavam não só muito tempo da administração, mas tinha um consumo de recurso muito grande da companhia e com foco nos negócios regulados, retorno garantido, nós temos um crescente EBITDA e assim, desde 2022 que a gente aproximou de um EBITDA muito recorrente que a gente tem, em torno de 8 bilhões aí diversificados nos segmentos. E aí, o que é importante falar, Tiago? Nosso foco ali de longo prazo é, uma vez que eu estou investindo nos negócios regulados, principalmente na distribuição, nós vamos investir, nós já anunciamos esse programa de investimento até 2028, 23 bilhões de reais em distribuição. Então, esses investimentos que são sem competição vão ser reconhecidos na nossa base de ativos, vão passar pelo processo de revisão e o nosso EBITDA vai crescer. Isso é muito importante, porque é uma visão de hoje nós estamos aí com um resultado importante, robusto, mas olhando para o futuro, o nosso resultado vai crescer em função do nosso planejamento estratégico. Você falou de 23 bilhões de reais investidos em distribuição e Minas Gerais é um estado próspero, rico, entre os que tem a maior renda per capita do Brasil. Ainda tem espaço para investir em distribuição? Tem muito espaço, né? Fala um pouquinho mais. Vou falar um pouquinho mais. Como no passado o nosso foco foi crescer fora de Minas, nós investimos muito próximo na concessão de distribuição, uma vez a depreciação regulatória. Quando a gente compara com outros players de distribuição, em média eles investem duas vezes, meia, três vezes a depreciação regulatória. Então, é um estado que tem o agro crescendo muito, como você colocou, né? O nosso acionista controlador tem fomentado o desenvolvimento do estado e para o crescimento e desenvolvimento, novas indústrias e também o desenvolvimento do agro, você precisa de energia elétrica. Então, nós temos muita rede monofásica. Então, nós temos um programa que chama Minas Trifásica e vai converter mais de 30 mil quilômetros de rede monofásica em trifásica, permitindo o maior consumo de energia e o crescimento do estado e aí entra num ciclo muito importante, né? Eu invisto em negócios regulados onde eu tenho oportunidade, como você colocou, me questionou. Esses negócios são, esse investimento vai ser incorporado à minha base de ativos, eu vou ser remunerado pelo UOC regulatório e, por consequência, a gente vai ter um incremento aí de EBITDA na distribuição. Mas imagina que dentro do programa de investimentos não é só distribuição, tem outras coisas também, Tem outras frentes, mas nossa maior parte do investimento é na concessão e distribuição uma vez, por esse motivo, né? A gente investiu uma vez a depreciação regulatória, então nós estamos fazendo um catch-up. Você tem uma ideia, né? A gente já publicou nas nossas demonstrações, né? E na nossa apresentação de resultado, esse ano nós temos previsto investir 4 bilhões, que é praticamente quatro vezes a depreciação regulatória na distribuição. Vamos investir também em transmissão através de reforços e melhorias, né? Temos participado dos últimos leilões, mas em função do deságio do preço, nós não estamos conseguindo ver um retorno atrativo, a gente prefere crescer de forma orgânica através de reforços e melhorias, então a gente tem aí previsto 3,5 bilhões de reais até 2028 também, né? E vamos investir em geração distribuída através da CMIC, sim, né? Então, esse, mas o maior programa e a maior oportunidade é na distribuição. Falamos de investimentos, mas imagino que tem vários investidores que se interessam por dividendos. Dá para equilibrar investimento com dividendo? Essa é uma questão muito importante para a gente, a estrutura de capital, alocação ideal dos recursos, atendendo todos os nossos stakeholders, né? Então, hoje o que nós temos muito forte? O nosso dividendo é 50% do lucro contábil, está no nosso estatuto, né? Não tem ajuste de resultados que são caixas ou não caixas, né? Então, a gente sempre compartilha com os nossos acionistas, né? Quando a gente tem algum não recorrente, como nós anunciamos aí, aliança, né? Aliança Energia, que deve ter a conclusão ali em novembro, né? Que deve entrar aí no caixa da companhia em torno de 3 bilhões de reais, que a gente vai ter um ganho de capital, então a gente compartilha esse ganho com o acionista, uma vez que eu pago 50% do lucro, né? A alavancagem nossa está muito baixa, está abaixo de uma vez. Então, quando a gente olha oportunidade de crescimento, né? Com a alavancagem baixa, retorno adequado para os nossos acionistas, a gente entende que a gente está num momento muito bom, porque a gente consegue não só fomentar o crescimento, mas também no presente remunerar adequadamente o acionista. Vamos falar de Thaisa. Qual é a visão da empresa a respeito da sua continuidade entre os principais acionistas da empresa? Olha, a Thaisa é um ativo muito bom, nós temos uma ótima relação com a Isa, que é o outro acionista, a gente faz parte do bloco de controle. E quando nós anunciamos o nosso planejamento estratégico, faz parte desse planejamento desinvestir em ativos que eu tenho uma participação minoritária e alocar esses recursos no nosso programa de investimento que já foi divulgado para o mercado. Então, a Thaisa faz parte desse programa de desinvestimento, porém, em função de acordo de acionista, de algumas questões regulatórias, é um ativo mais complexo da gente conseguir seguir em frente com o desinvestimento, porque eu não posso vender abaixo de prestela. E eu estou ali no bloco de controle, eu tenho ações, eu só tenho ON, né? Então, e a Thaisa negocia unit. Mas é um ativo que, como vocês conhecem, excelente pagador de dividendos, nós temos uma ótima relação. E como nós estamos com a alavancagem baixa, nós somos uma forte geração de caixa, nós não temos pressão para poder desinvestir de um ativo que nos remunera de forma adequada. Então, o nosso pagamento de dividendos, é importante lembrar que ele é 50% do lucro contábil, está no nosso estatuto social. Esse desinvestimento, né, com foco em Minas Gerais, investir em negócios regulados, ele só corrobora para o melhor resultado aos nossos acionistas, uma vez que nós saímos de ativos estressados, aqueles ativos que não performavam e que, na verdade, não estavam agregando nenhum valor para os nossos acionistas. Carolina, gostaria que você explicasse dois potenciais riscos que o investidor que tem interesse em seu amigo tem que saber. Fala um pouquinho da questão de trading de energia e também do vencimento de algumas concessões que vocês têm nos próximos anos. Quando a gente olha os nossos negócios, né, a gente sempre separa os negócios regulados e os negócios que nós consideramos livres, né. Então, negócios regulados, nós estamos falando de distribuição, nós estamos falando de transmissão, não tem competição, walk garantido. Tem alguns negócios que têm um risco natural daquele próprio negócio, um deles é a atividade de trade e a questão das concessões também, né, que uma vez que elas estão vencendo, você tem que renovar essas concessões. Atividade de trading, você tem a questão de não ficar com posições abertas em função do preço de energia. A gente sabe que hoje o preço de energias está baixo, aí não vem uma hidrologia boa por um ano, dois anos, o mercado é muito averso ao risco, o preço pode subir se você tiver com exposição, né, você está ali sujeito a um preço maior de energia e pode ter um, vamos falar assim, um resultado negativo. Então, a CEMIG, ela é uma empresa que ela não faz, ela gosta de fechar posições, nosso foco é o consumidor final. Então, quando a gente olha o nosso risco, para você ter uma ideia, Tiago, nós estamos aí com o balanço praticamente fechado a posição até 2028. Então, nós estamos sempre ali fechando as posições para não ficar exposto a esse preço de energia, né, é um ponto importante. E a renovação das concessões, né, nós temos aí duas usinas que vão vencer a concessão em 2027. A renovação de concessão é a critério do poder concedente, né, o que nós não podemos fazer é perder prazos, né, ou então esses prazos para solicitar a renovação nós já cumprimos, né, nós já enviamos a nossa manifestação de interesse de renovar essas usinas. E agora a gente, né, vai entrar uma fase, né, que nós vamos conversar com o Ministério de Minas e Energia para discutir os termos, né. O que que se tem hoje na mesa, né, você tem a oportunidade de renovar por cotas e renovar privatizando esse ativo, colocando essa usina numa SPR, né. Como nós temos interesse em manter o ativo, nós já nos manifestamos o interesse de renovar para as duas opções e agora a gente tem que aguardar, vamos manter os acionistas, o mercado investidor informado assim que nós tivermos alguma evolução do tema. Carolina, saiu recentemente algumas notícias na imprensa especializada de que existiria a possibilidade de ter uma espécie de federalização da CEMIG. O que que vocês têm de informação dentro da empresa? Bom, o que a gente tem de informação, Tiago, é as informações que saíram na mídia, né, e o que nós também compartilhamos com o mercado. Esse é um processo que não envolve a CEMIG diretamente na sua negociação. O que eu quero dizer com isso, né. Quem, o governo do estado de Minas Gerais, que é o acionista controlador da CEMIG, em função, né, de uma negociação de um regime de recuperação fiscal, em função da dívida do estado do governo federal, é que está discutindo propostas, né, pra poder resolver essa questão dessa dívida que o estado tem com o governo federal e aí esse assunto veio através de um senador, né. Nós, como a CEMIG, a gente fica acompanhando, claro, porque acaba que esse assunto envolveu o nome da companhia, mas nós não temos nenhuma ação direta. O que é o nosso compromisso é seguir tocando a companhia, buscando eficiência operacional, focando no robusto programa de investimento, retorno adequado para os nossos acionistas e qualquer novidade, né, que nós tenhamos sobre o tema por parte do nosso acionista controlador, nós vamos divulgar para o mercado, é da mesma forma que nós fizemos, é um fato relevante da última vez. Quanto um pouquinho a respeito da governança da empresa, e eu gostaria que você explorasse dois temas, um que é o fato de você ser listado na Bolsa de Nova York, e dois, o processo de recrutamento do CEO da empresa. Bom, então como você colocou, né, nós somos listados aqui na B3 e também somos listados na Bolsa de Nova York. Uma vez que você é listado lá fora, você está sujeito aos controles, né, SOCs, que a gente, nós chamamos assim, que é da Lei Sarban-Oxley, esses controles SOCs, eles fazem com que a governança da companhia seja muito forte, não só pelos controles, mas pela forma, né, que você tem que executar esses controles, né, e são auditados esses controles, né, então isso é muito importante. E uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é o nosso conselho, né, o nosso conselho hoje nós temos nove membros, das quais a maioria, eles são reconhecidos como conselheiros independentes, isso é muito importante, Tiago, porque isso é o que dá uma diretriz da gestão da companhia. Para você ter uma ideia, né, hoje todos os executivos da companhia, eles são contratados através de uma empresa de headhunter. Assim aconteceu com o nosso CEO, onde o governador Romeu Zema nem conhecia o nosso CEO atual, que é o Reinaldo Passanese, ele foi contratado através de empresa de headhunter. Os demais diretores e cargos de superintendente e gerentes também passam por esse processo de headhunter. Então, assim, isso fortalece muito na questão de escolher o melhor profissional qualificado para poder dar continuidade, né, à execução do planejamento da companhia. A Semig, né, é uma empresa que ela não só preocupa com retornos aos seus acionistas através de um yield, né, de um dividendo adequado, uma remuneração, né, que os nossos acionistas se sintam que a empresa, né, está dando o devido retorno, mas ela também preocupa com outros stakeholders, né. Então, quando a gente anunciou o programa de investimento, principalmente na área de concessão de distribuição, que a nossa maior parte dos investimentos é na concessão de distribuição, o foco é trazer uma melhor energia para o consumidor mineiro. Então, nós conseguimos equilibrar, né, a parte dos acionistas, o importante é ser o stakeholder, mas também não esquecer de lado o consumidor mineiro, porque ele é muito importante e fomentar o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Carolina, muito obrigado por estar aqui conosco e eu queria abrir um espaço para você, se direcionar a seu acionista ou, quem sabe, futuro acionista, caso ele queira manter contato com vocês. Muito obrigado, Tiago, é um prazer estar aqui novamente e eu quero deixar o nosso canal aberto, né, o nosso endereço da RI, que é ri.com.br. Com muita satisfação, eu tenho uma informação importante, nós já ultrapassamos a barreira de mais de 400 mil investidores pessoa física, isso mostrando, né, que nós estamos no caminho certo, né, do crescimento e da remuneração adequada aos nossos acionistas, aos nossos investidores e estamos aí de portas abertas, seja através do nosso mailing, seja através do nosso call de resultado, para endereçar qualquer dúvida que tenha ficado ainda remanescente. Obrigada pela oportunidade. Mais uma vez, obrigado. E eu peço para você botar aqui nos comentários qual a próxima empresa que você gostaria que vai convidar esse profissional de relações com investidores para vir conversar com a gente. Tchau, tchau.